Comunidade Cionet Comunidade Cionet Tenho afirmado que o nível de desemprego em Portugal é inaceitável, é até insustentável, e a nossa responsabilidade coletiva é assegurar que os próximos anos sejam muito mais favoráveis aos nossos jovens. Os nossos países precisam dos jovens. Não podemos permitir-nos também uma fuga de servos. Temos de formar, atrair e conservar os melhores e os mais brilhantes na Europa e, neste caso particular, em Portugal. A Europa aposta nas reformas para o crescimento sustentável e para a criação de mais e melhor emprego. Contrariamente ao que se diz com frequência, a Europa não está obcecada com a chamada austeridade. Sim, precisamos de consolidação orçamental, sobretudo dos países mais vulneráveis que estiveram em risco de se encontrar numa situação de insolvência. Se teria sido irresponsável não seguir a linha da disciplina orçamental, mas também dissemos, e insistimos sempre, que precisamos de uma consideração orçamental inteligente, e não é inteligente, cortar na cultura, na ciência, na tecnologia ou na inovação. Cortar de despesas em domínios tão fundamentais é o caminho mais curto para um menor crescimento e para menos empregos no futuro. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia tem sempre dito que, para além da correção dos desequilíbrios das finanças públicas, essenciais, dada a situação gravíssima em que nos encontramos perante o colapso financeiro de alguns dos nossos países, é necessário promover reformas estruturais, talvez seja este o domínio mais urgente, e investimento. Reformas estruturais para a competitividade, algumas que são a nível europeu, outras a nível nacional. Entre as que estamos a procurar promover e apoiar a nível europeu está seguramente a do mercado interno, completar o mercado interno, que na realidade na Europa não está ainda consolidado, por exemplo, no domínio digital ou no domínio da energia. Temos hoje em dia um mercado interno de bens, de mercadorias, na Europa, sem dúvida, mas continuamos a ter um mercado digital fragmentado. Temos, na realidade, 28 mini-mercados digitais. E a Comissão tem vindo a promover todas as medidas para realizar aquilo que é o objetivo, que é a integração do mercado digital na Europa. E, como disse, precisamos também das reformas a nível nacional, e essas passam, neste caso concreto, por educação, por formação, e também por um sistema de maior abertura em relação à inovação. E disse também que é necessário investir. Investimento é necessário. Também procurámos, ao longo destes anos, não sem resistências fortes e alguns capitais, devo dizer, procurámos investimentos mais ambiciosos. É por isso que, aliás, conseguimos fazer aprovar o chamado quadro financeiro plurianual. Para os próximos anos, em Portugal, haverá cerca de 26 mil milhões de euros. Mas também, investimento em determinadas áreas, como a área digital. Investir no setor digital das tecnologias, da informação e da comunicação, é, pois, uma prioridade assinalada pela União Europeia. As TICs, como se sabe, as tecnologias de informação e comunicação, estão presentes em cada setor, em cada empresa, em cada organização, em cada instituição. No setor público e no setor privado, em grandes, pequenas e mesmo microempresas, as TICs mudam a forma como produzimos e consumimos, pagamos, estabelecemos ligações, interagimos e promovem também a inovação e o crescimento económico. Por outras palavras, na Europa, o crescimento, a competitividade e a capacidade de inovação, bem como a coesão social, estão cada vez mais dependentes da utilização estratégica e eficiente da economia digital. Há imensos estudos que mostram que um dos problemas que nós temos em relação a alguns dos nossos competidores à escala global, em termos de competitividade, está na relativa subutilização de TICs em alguns setores da nossa economia. Isto significa que temos de abraçar a mudança e não de recear a mudança. Sabemos-lhe bem, porque a Europa constituiu sempre uma referência para a ciência, para a tecnologia, para o progresso económico e social. E a história mostra, a história europeia do Renascimento, pelo menos até à era da Revolução Digital, que não existe uma via sustentável para o crescimento e a prosperidade se não estivermos preparados para enfrentar a mudança e não fomos capazes de nos adaptar a essa mesma mudança. A maioria dos empregos já exige algum tipo de conhecimentos digitais. As previsões apontam para que cerca de 90% dos empregos venham a exigir, pelo menos, competências informáticas de base. Mas, embora o número de empregos no setor digital esteja a crescer, cerca de 3% ao ano, estou a falar de números europeus, a oferta de trabalhadores qualificados pode, estranhamente, estar a diminuir. No momento de desemprego elevado, como é possível que a Europa esteja perante a perspectiva de cerca de 900 mil postos de trabalho por preencher no domínio das TICs nos próximos anos. Como é possível que, apesar da crise, haja mais de 2 milhões de postos de trabalho por preencher na Europa. Haja o tal selva skills mismatch. Há, sem dúvida, uma necessidade crucial tomar medidas decisivas para preencher as crescentes lacunas e as inadequações entre a oferta e a procura de competências em tecnologias digitais. E os senhores, como sabem, são os Estados-membros que têm competência na organização do sistema educativo e na área laboral. Por isso, cabe-lhes a eles tomar as medidas essenciais no combate ao desemprego. Mas a União Europeia tem vindo a alcançar o papel mais relevante neste domínio. Temos vindo a procurar ajudar e estamos a fazê-lo. Só para vos dar um exemplo, foi a Comissão Europeia que tomou medidas para lançar a chamada Garantia Jovem, que visa garantir que todos os jovens, até aos 25 anos, recebam uma oferta de emprego ou, então, de aprendizagem, de estágio ou uma oportunidade de formação contínua no prazo de 4 meses após acabarem a sua educação formal ou, então, após encontrarem-se no desemprego. Essa Garantia Jovem está, neste momento, a ser implementada a nível europeu e, em breve, vamos encontrar-nos, ao nível dos chefes de Estado e de Governo, em Milão, para ver também como estamos em termos de luta contra o desemprego jovem. Esta medida é, sem dúvida, uma medida estrutural sem precedentes, que vai aumentar a empregabilidade dos jovens, facilitar a transição da educação para o emprego. Todos os Estados-membros estão a implementar a Garantia Jovem. Há níveis diferenciados de êxito nesta implementação. A prasmo registar que, em Portugal, o Governo aprovou, já em dezembro de 2013, esta iniciativa e ela está, neste momento, em prosseguição. Na Europa e em Portugal, a nossa prioridade é preparar-nos para os empregos da manhã e para novas fontes de crescimento. Vivemos numa economia global cada vez mais baseada no conhecimento e queremos que a próxima grande plataforma internet, serviço, em linha, ou dispositivo móvel, possa vir a nascer aqui na Europa. É por isso que a educação, a investigação e a inovação estão no centro da Estratégia Europa 2020, o nosso Plano Europeu para preparar a economia da Europa para o crescimento sustentável e emprego. E, precisamente, a Agenda Digital tem como objetivo potenciar os benefícios económicos e sociais da realização plena do Mercado Único Digital. A longo prazo, o Mercado Único Digital pode contribuir com aproximadamente 520 mil milhões de euros para o PIB da União Europeia é o número para que apontam alguns estudos realizados na Comissão Europeia e por entidades independentes. Existe também um potencial real na criação de emprego. Sabemos que muitos postos de trabalho que serão gerados durante as próximas duas décadas não existem ainda hoje. A Europa não pode deixar escapar o enorme potencial que a economia digital oferece. Foi por esta razão que a Comissão lançou a grande coligação para o emprego digital em março de 2013. Como já foi dito pelo orador antecedente, com a Comissária e Vice-Presidente Nelly Cruz e eu próprio, lançámos esta grande coligação para o emprego digital como uma parceria alargada para comatar a falta de competências digitais na Europa e responder ao potencial de criação de emprego no domínio da STIC em todos os setores da indústria. E em janeiro deste ano, em Davos, acompanhado também pela Comissária Nelly Cruz reuni com CEOs de várias empresas, das maiores empresas mundiais, europeias e não só europeias, também americanas e asiáticas que se comprometeram a aprofundar e alargar esta coligação global. Muitas delas já fizeram ofertas concretas e já temos milhares e milhares de jovens que estão a beneficiar de estágios nestas mesmas empresas. Os primeiros resultados da grande coligação são encorajadores. Recebemos até à data mais de 57 projetos incluindo de empresas de grande dimensão, líderes mundiais. E os responsáveis políticos de toda a Europa deram um forte apoio político à iniciativa. Sete Estados-membros já lançaram coligações nacionais pois o objetivo principal é precisamente que ações europeias tenham um impacto ao nível nacional, regional ou mesmo local. No período 2014-2020, Portugal, como já há pouco disse, terá ao seu dispor fundos estruturais num valor global de cerca de 26 mil milhões de euros. É mesmo muito dinheiro. Ora, parte deste dinheiro pode e deve ser investido na área digital precisamente articulando ações na área digital com aquilo que se faz nos planos regionais de desenvolvimento. Portanto, Portugal tem hoje, se assim o quiser, meios que lhes estão postos ao dispor pela União Europeia para investir na sua agenda Portugal Digital. Especificamente, logo à partida, 300 milhões de euros estão reservados para melhorar o acesso, a utilização e qualidade das TICs. Isto é, dinheiro já especificamente distribuído ou atribuído a este domínio, mas isso não quer dizer que não possa haver outros capítulos orçamentais noutros programas integrados que não possam ter e devam ter uma componente também de formação ou de difusão na área digital. Também no plano europeu aprovámos o mecanismo interligado à Europa, Connecting Europe Facility, que é uma inovação que a Comissão apresentou, que tem, aliás, um orçamento extremamente generoso, 26 mil milhões de euros, para financiar projetos no âmbito das redes transeuropeias, embora aqui tínhamos que dizer que não houve da parte dos governos, quando a Comissão apresentou esta proposta, para a área digital, a mesma abertura que houve para a área dos transportes e da energia. A ideia é a ideia de interligar a Europa, Connecting Europe Facility, em transportes, em energia, mas também na área digital. De qualquer maneira, ficou uma verba que dá um sinal importante quanto à prioridade que está em realizar as interconexões também no domínio digital. Minhas senhoras e meus senhores, esta reunião de hoje é, pois, muito oportuna para definir as ações mais eficazes que podem ser realizadas no caso específico de Portugal, onde, nos últimos 10 anos, o número de licenciados nas TIC tem aumentado. Todavia, a porcentagem de empregados qualificados em TIC em Portugal é apenas de 2.08, abaixo da média da União Europeia, que também está nos 3.4. Estive, aliás, para preparar esta conferência convosco, a ver em detalhe os números portugueses, e há uma situação interessante, porque, em algumas áreas, somos lidas. Portugal está à frente de muitos países, até mais desenvolvidos, de ponto de vista económico, por exemplo, em penetração de banda larga. Estamos até relativamente bem em difusão das TICs em pequenas e médias empresas, mas depois, em muitas outras áreas mais concretas, nomeadamente na efetiva utilização das capacidades digitais, estamos, o que também não me surpreendeu completamente, dado o nível educacional médio, estamos abaixo da média europeia. Mas há, pois, aqui um potencial. Em Portugal, na minha opinião, tenho estado em contato sobre esta matéria com praticamente todos os países da União Europeia, em Portugal há uma atitude de princípio favorável à mudança. Portugal tem condições, do ponto de vista cultural, excelentes para abraçar a mudança e a inovação. Portugal, a sua economia, tem maior flexibilidade que muitas outras economias na Europa, que eu conheço, aliás, algumas delas mais desenvolvidas. É por isso que acho que um empurrão, se me permitem a expressão, um empurrão da vossa parte, daqueles que têm aqui neste setor, obviamente, das autoridades também, mas não apenas das autoridades, das entidades que operam no setor, pode ter resultados bastante positivos. É por isso que estamos aqui hoje reunidos, porque, na realidade, sabemos que nos preocupamos com as novas gerações e que há aqui um potencial a explorar, também para mais e para melhor emprego. E também para dotar a nossa economia de maior competitividade. É isso que está no horizonte da reunião de hoje, rasgar o horizonte para portugueses e com os portugueses, debatendo uma agenda para promover mudanças positivas. Eu estou confiante que esta agenda vai ter um futuro cada vez melhor no âmbito europeu e gostaria que Portugal também partilhasse desse progresso neste domínio. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos Aplausos Aplausos